Vou pegar o monitor pra você, moleque. Já encaixa aqui, ó. Tá determinado, né, velho? Ei, meu mano, Natan! Tecnologia mais avançada aí do mercado. Acreditar que o negócio é de verdade. Na feira passada, nós fizemos uma postagem no Twitter em comemoração ao Maze Gamer, junto com a LG, onde a gente pediu pra que vocês, sim, vocês, mandassem pra gente fotos do seu setup, do seu PC Gamer ali, do seu notebook, do que você usa pra jogar, pra gente tá avaliando e ver se merece aquele upgrade de respeito com um monitor LG UltraGear de 240 Hz. Então, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, né? E hoje a gente vai tá fazendo aí aquela ação de entregar os monitores e um presentinho surpresa pras pessoas que ganharam, pros três ganhadores em comemoração ao Maze Gamer. Eles vão ter acesso aí à linha mais top da LG, que são os UltraGear, mano. Então, vambora fazer essas entregas aí, vão amassar. Então, chegamos aqui pra entregar o primeiro monitor, que é pro Lucas. Vamos conhecer ele, conhecer o setup, e saber o que que ele faz. Aonde ele vai usar esse monitor aqui? Vambora, manhã. Lucas da Silva LS. Da melhor forma possível, sem mimimi, ó. Joga num notebookzinho, vai ganhar um monitorzão de 240 Hz da LG UltraGear. Vou lá, eu vou assinar lá, hein? Vou entrar na casa dele, chat. Eu vou entrar nesse lugar aqui e vou assinar. Ô, Lucas! E aí, botou o cachorro pra pegar aí. Pegou o monitor pra você, mané. E aí, botou isso aí aonde? Ah, lá no meu... Então, leve, é teu, boto. Porque no negócio, cheguei pra vocês aqui. Marido, fora. Rapaz, aqui tu vai ter que se virar, vai ter que organizar, mané. Já encaixa aqui, ó. Já era. Ouviu amigo comentando, nem tava sabendo. Amigo comentou, mudou a foto dele lá pra folhar, não. E aí, vou ter que ir também, né? Tá sim, não, vou tentar. Falei que a mulher, a mulher falou, vai. Falei, é agora. Como gostei de ir lá, faz também lá, que eu ouvi a live lá. Olha o grande, pareceu um pequeno negócio. Tinha um pequeno negócio, mas já tô lendo grande. E assim as coisas tá acontecendo. Mas tu joga virtualmente. Então, eu jogava free file. Não tô conseguindo jogar mais que por causa do lote. E o lote, ele tá... Não suporta tanta memória. E aí, agora eu dou uma parada. Por enquanto, tentando adequar as coisas pra conseguir... Tu trabalha por internet, não? Não. Trabalho pro... E aí, dá óleo, tudo de mangueira. Tô até na hora do meu almoço. Saí lá, cor. Na hora do almoço? Saí correndo, cheguei até atrasado. Falei, não, vai ter nenhum problema. Rapaziada, pode acreditar. Acreditar que o negócio é de verdade. Os caras tá aí ao vivo e as coisas. E agora, vou ter que ir pra cima. As coisas tá crescendo, tá acontecendo. Olha o tamanho do monitor. E agora... 240 hertz. Aqui, se não dá capa aqui, ave maria. Rapaziada, agora a gente vai dar notícia boa pra ele, tá ligado? É o seguinte... Ele já ganhou o monitor. O setupzinho dele tá meio derrubado. Dá uma filmada ali, câmera. Pode ir. Tá rola, tá meio derrubado. E aí, mano... A gente tem 2 mil reais pra mandar pra ele aqui. E esse? Pra ele também... Você é louco. Poder montar esse setup. Você pode montar o setupzinho, fazer o que você quiser. O dinheiro é seu, tá ligado? Então use como seu coração mandar. Isso da melhor forma. Então é um presente aí da LG pra você. Beleza, moleque? Obrigado. É nóis. Bojo. Rapaziada, o Lucas escondeu a caneta boa pra deixar você lá com a caneta fininha. Então vai ser o que dá aqui, mano. O importante que a gente tá realizando aqui, ó lá, ó. Então, molecada, aqui, ó. O Lucas já falou que vai começar a trabalhar com o Brownie. E aí lançou a marca. E aí, Lucas, flui o Brownie. Eu já dei um bisu pra ele. Mano, usa o nome Flui o Brownie. Já registrou algum deles. E já vai divulgar pro pessoal? Vou divulgar. Então é isso aí, ó. Quem quiser dar uma moral pra ele, segue lá. E aí, Lucas, flui o Brownie. E comprar o Brownie do cara. Imagina, só assim. Tem que pedir, né? Vai fazer encomenda pro São Paulo e o Pedro. Aí, ó. Vai começar o Brasil já? Todo Brasil. Então é isso. Então, sucesso. Cheguei aqui na casa do Pedro pra trazer esse monitor aqui. LG Ultra Gear. 27 polegadas, 240. Pra ver se ele vai dar aquela quebrada. O Pedro, pelo que eu já vejo, tem um setupzinho mais diferenciado. Vamos ver o que o homem tá jogando e conhecer ele agora. Monitor é minha TV. Cada um tem o seu cantinho preferido, né? Manda. Chat, é o Penry TV. Ele que ganhou, ó. Fonezinho maneirinho, setupzinho pra... Tá com um monitorzinho ali. Vai ganhar um upgradezão brabo também. Olha a cadeira dele. Mano, eu tenho uma cadeira aqui, hein, mano. Pra levar pra ele. Já cheguei aqui. O Pedro já tava esperando. Moleque. Vamos te entregar aqui esse presentão aí. E outra coisa. Não vai ser quase assim, né? Você vai ter que levar a gente lá. Jogar dois presentes hoje. Um já tá na tua mão. O outro você vai ganhar lá dentro. Hum... Lá aí. Tá cheio preso, hein? É perigoso, hein? É perigoso, hein? E aí, tudo bem? Tudo bem. Chegamos aqui agora no quarto game, ô Pedro, ok? No quarto game, onde eu passo a mão. A maioria do meu tempo é aqui, tá bom? Quantas horas por dia tu fico aqui? Ah, num bom tempo. Umas 10 horas por dia. Ô, Manilde. Oi. Você aguenta esse menino 10 horas por dia dentro desse quarto aqui? Tá de boa? De boa. Ih, ela aceitou e já era. Ó, vamos ver aqui o setup dele. Vamos mostrar. O Pedro, ele joga na televisão, mano. Então, o que acontece? É um monitor grande pra caramba. É até um pouco exagerado, né? Exato. Porque é uma televisão. É. E os hertz aqui, só de mexer o mouse aqui, eu sinto que é pesado, mano. É estranho. Ele já jogou no monitor de 240? Não, nunca joguei. Cara, muda muito, mano. Certo? Muda muito, é bizarro. É isso aí, vamos te entregar e tem mais um presente pra tu, mano. Pra tu, já vi que você gosta bastante de computador, de PC e tal. Aí a gente vai estar te dando um Pix também de dois mil reais pra você poder dar uma melhora do seu setup, pra você poder investir aí no que você gosta. Queria te parabenizar aí. Obrigado, mano. É de verdade mesmo. É isso. Tá terminando? Fala pro pessoal aí, a sensação. Como você sentiu do nada aqui na sua filha? Você nem acreditava, né? Não acreditava muito nada, porque tipo, eu vi lá no Twitter, aí eu falei, ah, vou tirar a foto do meu setup e vou postar. Eu acho que não vai dar nada mesmo, não passou nada. Peguei, tirei. Aí depois entra em contato comigo. Não entra em contato comigo, eu não falei, mentira, não é isso, é verdade, tá ligado? Molecada, vou até roubar a câmera aqui, ó. Pensa a câmera aqui rapidinho. Aqui, ó. Como vocês podem ver, a cadeira que o meu parceiro usa. O setup dele é top, ó. Manda um salve aí pra rapaziada. Salve. Setupzão top dele aqui, ó. Tudo lindo, mas faltou a cadeira. Essa cadeira aqui eu usei ela por muito tempo. E eu queria trazer uma área de precisão. A gente pode comprar uma nova e dar uma cadeira nova pra ele, tá ligado? Mas eu acho que isso aqui é um pouco mais especial. Porque fez parte da minha história, parte da minha carreira. Tem até bastante marca de guerra aqui, ó. Você vai se divertir. Com certeza. Você vai conseguir aí fazer ela. Tem uma cadeira que fez parte da sua vida, da sua história. E pra mim é gratificante demais, tá ligado? Ainda mais pra quem tá começando e quer ser um streamer igual você, se inspira em você. Olha, tem uma história engraçada. Eu usava a cadeira da minha cozinha dentro de casa. E aí, mané, eu simplesmente peguei... De tanto eu usar ela, ela desmanchou. Ela desintegrou a cadeira de madeira. Eu tava em live e do lado eu, blum, afundei. Nossa. E foi quando eu tive a minha primeira cadeira gamer. E agora você tá tendo a sua primeira cadeira gamer. Mas essa aqui vai com um ar mais especial. Porque, pô, essa aqui tem história, né? Então é isso. Agora você cria a sua própria história nela. E a minha já foi. Agora 15 horinhas sentada aí, então. 15 horinhas. Tipo, acho que era 10, aí tem que ser 15. Ah, essa daqui eu faço 24, 48, 72. Faço até 5 dias virado, né? Nessa daqui eu não posso nem encarar. Então bora, é nóis, moleque. Tamo junto, sempre. É nóis. Valeu. Chegamos aqui na casa do Natan pra entregar o terceiro monitor. Mas já anoiteceu. Como vocês podem ver, eu rodei em São Paulo inteiro pra entregar mais essa molecada. Mas finalmente, tamo aqui. Já chamaram ele aqui, produção? Como é que tá? KBL, Note KBL. Nunca se sabe, né? Jogando um GTAzinho. Tecladinho de Pro Player de lado. PC bonitinho, PCD. Já tem um microfonezinho. Só botar um monitorzão de 240 de frequência aí mesmo. Aqui já tá um setupzinho gamer de respeito, tá? Aqui tem um setupzinho de respeito. E aí, meu mano Natan, brota. E aí, marcaram contigo que horas, mano? Agora seis horas mesmo, mano. Seis horas? Ah, então tá uma horinha de atraso, tá de boa, né? Beleza? Beleza? Como é que tá? Tá feliz, não tá? Tá tudo. Tinha as tatuagens aí, né, mano? Cadê? Vai ganhar o monitor agora, mano. Vai ter que mostrar o setup, vai ter que mostrar tudo aí e contar um pouco da tua história, mano. Porque não é só ganhar, não. Aqui tem que dar uma interagida, tá ligado? Então vambora, partiu. E aí, tudo bem? Tudo bem. Lembrando que essa é uma parceria com a LG em comemoração ao Mês Game. Então a gente tá aqui no quarto do Natan, tá com a namorada aqui e os gatinhos também. Pra ganhar esse monitor e ter uma surpresa também, cara. Além do monitor, você vai ganhar um negocinho a mais. Surpresa é muito bom, né? A gente... Ou esse nome é a melhor coisa do mundo, né? Então a gente vai dar aquela atualizada no setup. Vamos mostrar o setup dele aqui. Bonitinho até, mano, né? Fonezinho, teclado. Aqui um microfonezinho de qualidade. Dá pra fazer live daqui, não dá, não? Dá, dá. Eu fazia. Tu fazia? Fazia. De quê? Jogava Fortnite. Então, agora você vai botar um de 27 polegadas aí, outra guia. Tecnologia mais avançada aí do mercado. Pra poder tá completando teu setup, mano. E além disso, você vai estar ganhando um presente da LG. Você foi escolhendo, pô, postou lá por acaso no Twitter. É. De desenho. Achou que não ia dar nada, né? Deu nada. Vai estar ganhando um presente que vai ser 2 mil reais da LG. Pra você poder estar atrasando o seu setup. Levá-la pra tomar um sorvete, uma sarinha. Do que vocês quiserem. Bom, é um prazer, mano, tá te conhecendo aí. Que eu quiser contar alguma coisa pro pessoal aí. Que parece que é uma coisa meio que, é, meio surreal, né? Do nada, tu postar lá por acaso e tá... Agora a gente aqui na tua casa invadindo o espaço do cara. Pra mim trazer o monitor. Que eu quiser falar alguma coisa pro pessoal aí. Ah, então, tipo, eu sempre vejo assim, coisa no Twitter, né? E dessa vez não foi diferente, né? Até coloquei na foto. Vai saber, né? E aí, dessa vez foi. Então é isso, mano. Vou agradecer a LG mais uma vez. Em tá proporcionando isso aí pra gente. Rodamos São Paulo inteiro. Faça mais vezes esse tipo de ação. Que é muito da hora. A gente tá podendo conhecer, né? Pessoas como ele. Que sonham, às vezes, em ter um setupzinho. Dar uma melhorada. Então é isso. Tamo junto. E um salvezão aí pro Maze Gamer, né? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau, tchau.